Hum, gostei desse palhacinho, hein? Lindo, uma caixinha de música. Tira uma foto dele, ó. Tira uma foto dele lá. X! X! Olha só, essa é uma linha de brinquedos nota 10. É da Ambitois, é uma linha holandesa, brinquedos inquebráveis. Joga aí um no chão pra gente, Vanessa, não a máquina que você tá mostrando. Qual é que você vai jogar no chão? Olha, são super resistentes de 0 até 4 anos e tem uma linha completíssima. Olha só, que lindo, gente. O preço de promoção especial, eles estão fazendo o seguinte, ó. Três vezes sem juros, todos os cartões, um cheque direto pra 30 dias ou então 5% de desconto à vista. Deixa eu mostrar esse barquinho que tá uma graça. Essa época agora, a criançada vai pra praia, olha, tem empazinha, tem baldinho, tem funil, tem outro baldinho quadrado. Aqui saindo por R$ 24,90 na promoção, essa linha de brinquedos importados Ambitois. E essa máquina fotográfica, Vanessa, quanto? R$ 17! X! R$ 17! Ah, essa lousa que vira a mesa é o máximo. Eles mostraram na promoção da semana passada, foi um sucesso, estão de volta. Tira essa parte, agora você puxa, vira uma mesinha, tá? Eles vão ficar se divertindo horas, gente. R$ 99,90 na promoção, também uma linha importada. Bom, você vai encontrar de tudo, os bonecos, os carrinhos. Agora na parte dos meninos, o Rafael é expert. O que você vai escolher aí, Rafael? O Homem-Aranha. O Homem-Aranha, o que mais? Batman. O Batman. Robin. Justita total. Ghost Rider. Tem também os Transformers, aqui uma linha completa de bonequinhos. Tem a linha Toy Story também, tá? Você vai encontrar muita promoção, 3x sem juros, 30 dias, direto, seu cheque, todos os cartões de crédito ou 5% de desconto à vista. Vamos dar um passeio por aqui. Rafa, Vanessa, olha, tem a linha de bichinhos de pelúcia, tem brinquedos educativos, as bonecas estão demais. É pra você fazer a festa, eles vão ficar loucos. Promoção aqui na Toy Story, até sexta-feira, 27, um de cada lado, um de cada lado. Segunda a sábado, das 10h até as 22h. Domingo também, das 10h às 22h. Alameda dos Maracatinhos, 77, qual o telefone? 08614-3033. 08614-3033. Toy Story, você vai comprar bastante, eles vão adorar, tem tanta novidade aqui. Chama o pessoal, chama. Vem, quer? Aproveite. Corre, corre.